Alô amigos, tudo bem? Numa boa, você não consegue dormir, não é? Preocupação com os filhos, com o trabalho, com a saúde, calma, aquilo que você não pode, Deus pode, é uma questão de você confrontar a si mesmo, eu não posso, mas tem um Deus que pode, eu tenho lido aqui nos meus comentários pessoas muito tristes em relação ao seu emocional, às vezes as madrugadas muito frias, frias em suas emoções, decepcionadas com o ser humano, como se ele fosse a solução de alguma coisa, não, o ser humano ele pode ser usado por Deus, assim como Deus pode usar qualquer coisa, uma nuvem, as estrelas, os pássaros, o ruído das folhas, é, é uma forma dele te trazer paz e dizer, eu tô aqui, clama a mim, eu vou te ajudar, você já leu o Salmo 91 todo, independente da sua religião, você já fez isso, experimente, porque, assim como teus dias, as noites também têm sido turbulentas, chegou a hora de mudar essa situação, Deus, ele pode todas as coisas, ele criou todas as coisas e tudo ele formou, ele pode nesse momento conceder a você paz, ele tem a solução para todas as coisas, aqueles que confiam em Deus, ele não desampara, a palavra do Senhor nos dá ânimo para continuar a caminhada mesmo na tempestade, porque a tempestade passa, o dia pode estar chuvoso, caindo uma tempestade, mas acima daquelas nuvens tem um sol que brilha, não, não se desespere, calma, Deus é a nossa fortaleza e no momento certo ele vai cobrir você, ele vai te dar paz e segurança para você e para a tua família, então, que tal agora você pegar a sua Bíblia e ler o Salmo 91, mas é só o 91? Não, toda a Bíblia é inspirada por Deus para nos trazer direcionamento, segurança, paz, tudo que nós precisamos nesse mundo, nesse mundo de tanta aflição, feche os teus olhos agora, vamos ao Salmo 91. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo Poderoso, pode dizer a ele, ó Senhor Deus, tu és o meu defensor e o meu protetor, tu és o meu Deus, eu confio em ti, Deus livrará você dos perigos escondidos e de doenças mortais, ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro, a fidelidade de Deus o protegerá como um escudo, você não terá medo dos perigos da noite nem de assaltos durante o dia, não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio dia, ainda que mil pessoas sejam mortas ao seu lado e dez mil ao seu redor, você não sofrerá nada, você olhará e verá como os maus são castigados, você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor, por isso nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa, Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for, eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras, com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas, Deus diz, eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor, quando eles me chamarem eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição, eu os livrarei e farei com que sejam respeitados, como recompensa eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou eu o seu Salvador.